A Mulher Vento A Mulher Vento Traz à Terra um alento De que o mundo está sedento O sopro do coração Pelas arestas Canta por todas as florestas E nas folhas das florestas Que buscam a luz solar Viva escondida A princesa prometida Mas por quem Está contida No destino precioso De cantar Canta nas velas Nas marés das escaravelas E nos recados daquelas Que esperam Para lá do mar Na prisioneira De cantar A noite inteira E de acender A fogueira Que acasse a noite Laudua E de acender E de acender E de acender A Mulher Vento E de acender Claro Claro e brando A sua vida Entregou E se eu disser Que ousaria escolher O vento desta mulher Que nasceu Para cantar E se eu disser E se eu disser Que ousaria escolher O vento desta mulher Que nasceu Que nasceu Para cantar Para cantar Para cantar E se eu disser